Meu nome é Cristina, mas podem me chamar de Cris. Sou do canal Home Tutoriais e hoje vou abrir com vocês o meu kit de ferramentas essenciais para crafters da WeAir. Ah, eu sou nova por aqui no YouTube e estou super empolgada. Estou começando com Home Conviteria agora e vou compartilhar com vocês passo a passo da realização desse sonho, de ter minha própria empresa de papelaria criativa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou começar mostrando para vocês essa base de corte. O tamanho é 30x30, tanto na frente como atrás o acabamento da base é perfeita. Na parte de trás tem até um acabamento imitando madeira. E para nós que trabalhamos com artesanato, é um detalhe até bacana para tirar fotos e gravar vídeos. O material é bem reforçado mesmo. A base tem medidas em milímetros por ser importada. E também possui marcações em graus e ângulos por toda a base, para auxiliar e manter os seus cortes sempre precisos. Ela possui a tecnologia de autocura, onde a base tem característica de se autoregenerar. Assim você pode fazer seu trabalho de corte tranquila, sem se preocupar em danificar algum móvel. Essa tesoura também vem no kit. Eu não sei dizer se ela é em aço forjado ou inox, mas é uma tesoura bem resistente e com corte bem preciso. No caso, ela acompanha o kit para cortar papéis. Mas dei ela para minha mãe, que é costureira, e ela demonstrou uma enorme satisfação para cortar a tessiz também. Então, fica essa dica aí para as costureiras de plantão. Sem contar no quanto a tesoura é linda, né gente? Olha como ela é linda. Olha os detalhes dessa tesoura, o acabamento dela. Lindo, né? É excepcional. Dá até gosto de trabalhar com uma tesoura assim. O kit conta também com essa faquinha. Eu não sei se esse é o nome desse instrumento, ou se tem um nome profissional. Mas tem muita utilidade nesse kit. E esse detalhe na alça, esse fundinho, auxilia na hora de utilizar essa faquinha. É tudo mesmo pensado para facilitar na hora da execução do trabalho. Vamos para a parte que eu mais gostei nesse kit, que é esse estilete de precisão. Parece bastante com bisturi. E o corte dessa ferramenta é excelente. Sério, gente. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E ter bastante atenção quando for utilizar. Mas você vai ter garantia de corte preciso, de acabamento preciso. E para o seu trabalho, isso é essencial. Dá para criar muita coisa bacana, muita coisa linda. Olha só. Eu cortei com facilidade e ficou perfeito. Esse é só um exemplo para vocês verem como que funciona. E mais um detalhe. Não danificou em nenhum momento a base de corte. Ela permaneceu intacta, sem nenhum arroião. E olha que esse estilete de precisão corta muito, viu? A parte fofa do kit é essa tesourinha. Eu achei ela muito lindinha. É uma tesoura de precisão. O corte é tão bom que em pouco tempo já virou um vício ficar cortando papel. E, gente, olha o brilho dessa tesoura. E é uma maciez na hora de abrir e fechar. É muito confortável. E coisa boa é coisa boa, né? Todo design dos equipamentos é para maior conforto. Essa régua é de inox de 30 centímetros para te auxiliar no trabalho. Te auxiliar nos cortes. E atenção para o detalhe em cortiça na parte de trás da régua. Assim, a garantia de fixação da régua com a superfície onde você for trabalhar é bem maior. Vamos testar? E eu vou usar o meu estilete de precisão para fazer o corte. E prontinho! Corte perfeito, sem fazer muito esforço. E agora, o motivo real de eu comprar esse kit foi essa base de corte. Ela abre assim na lateral e vocês não tem noção de como salva a vida de quem trabalha com a papelaria personalizada. Enquanto a silhuete vai cortando, fazendo outros trabalhos que eu não consigo fazer assim, né? Manualmente. Eu posso utilizar essa base de corte para de forma mais rápida ir cortando, por exemplo, convites de casamento. O miolo do convite, né? Um corte mais quadrado, sem necessidade de detalhes. E assim eu vou agilizando o meu trabalho e garantindo um resultado ótimo no acabamento. Na mesma base de corte, você vai encontrar outra utilidade. Ela tem vários frisados, possibilitando assim a criação de vínculos. Assim, de forma ágil e fácil, você pode fazer vínculos manualmente. Por exemplo, quero fazer um convite ou um cartão. O vínculo tem que ficar no meio. Na base, tem pequenas hachuras onde eu encosto aquela faquinha que eu mostrei no início do vídeo. E aí é só deslizar e no fim o vínculo estará pronto. Nem precisa de fazer muita força. Por causa do frisado, automaticamente a faquinha vai encaixar e vai fazer o vínculo no papel de uma forma bem leve. Ah, mais um detalhe. Na base, você também encontra as medidas. Para você acompanhar certinho e não deixar um lado maior do que o outro. Para o acabamento ficar corretíssimo. Depois que você fez o vínculo, para auxiliar no dobramento do papel, temos uma espátula ótima e leve. É só passar em cima do local vincado para garantir o resultado esperado. Isso é muito bom mesmo, né? Terminei de usar e agora eu quero guardar minha base sem ocupar muito espaço. Isso é muito fácil. Na parte inferior da base, você encontra dois dispositivos. É só puxar e fechar e estar prontinho para guardar. E sim, aquela faquinha de que tanto falo no vídeo também tem um lugar especial para ser guardada. É só chegar e encaixar nessa lateral. Mais uma ferramenta essencial para quem trabalha com corte é um estilete de precisão giratório. Mais um equipamento para ter atenção na hora de utilizar e cuidado. Esse, porém, tem que utilizar um pouquinho mais de força. Dependendo da gramatura do papel. E eu me divirto muito cortando. Cortar papel é uma delícia, né? O formato do estilete encaixa perfeitamente na mão, facilitando na movimentação na hora do corte. Então, vamos lá! Temos também essa caneta, que é duas em uma, numa ponta tem uma esponjinha e na outra tem tipo um finquinho que tá bem difícil de abrir aqui a tampa, um desastre mesmo de percurso, primeira vez que eu tô tirando. E essa é a pontinha fininha, creio eu que é pra auxiliar nos trabalhos, onde tem detalhes pequenininhos, que ficam sem tirar, igual eu tenho uma silhuete, ela corta, né? Então isso que vai me auxiliar na hora de tirar um papel de um detalhe menor, ou ajudar a pegar um papel, então são ferramentas que são essenciais mesmo pra quem trabalha com isso, né? E aí, tampando aqui agora, do outro lado a gente vai ter essa, que eu falei que é uma esponjinha, eu não sei falar direito o nome, é meio pegajoso, eu sei que funciona, eu acho que é pra isso na verdade, se não for alguém me corrige, né? Me ajudei comentando, é pra pegar papel, né? Esse papel aqui tá grande, né gente? Mas quem trabalha assim com papelaria criativa, muitas das vezes tem pequenos detalhes minúsculos pra montar, então isso é um... Uma ferramenta que pode auxiliar, né? Pra pegar papéis pequenos e não solta, né? Você pode balançar, balançar, que não solta tão fácil. Então creio eu que seja essa função dessa esponjinha pegajosa nessa caneta, né? Ah, e detalhe, ela divide no meio, né? É só puxar, se você não quiser trabalhar com ela inteiriça, se você quiser ter duas peças separadamente, é só abrir que ela divide no meio, aí fica assim, ó, duas peças, né? Uma da esponjinha e a outra daquele pinquinho fininho. E se você quiser, é só juntar novamente. É bem prático e fácil. E por último, mas não menos importante, esse aplicador de cola. É só abrir aqui embaixo pra utilizar ele, é como se fosse uma fita adesiva, né? Aí você tem possibilidade de troca de refil, entendeu? Se esse acabar, é só trocar o refil. Aí você pega o pedaço de papel que você estiver trabalhando, é só deslizar essa pontinha no papel e dobrar. Ou colar o papel em cima, depende do que você estiver fazendo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e acompanhem meu crescimento diário e os tutoriais que vou ensinar pra vocês com todo o amor do mundo.